Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que assim. Gente, quem não me conhece, eu sou a Maria Barbosa. E no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês como fazer um cofre. Talvez você queira juntar dinheiro, mas não sabe como, ou não consegue ir no banco e colocar porque a continha é muito pouco. Então você faz o seguinte, junta dinheiro em casa porque vai dar super certo e depois no final você vai ter um dinheiro muito grande. Mas depois que não, passo a passo. Só que antes de qualquer coisa, se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal. Então, deixa o seu likezão, que é muito importante pra mim. E é isso, sem mais enrola, sem mais delonga. Bora pro vídeo? Vamos! Então, gente, bora pro vídeo. Pra esse vídeo de hoje eu vou precisar de uma cola de papel. Qualquer tipo de cola, gente. Pode ser a transparente, pode ser essa branca. Pode ser qualquer tipo de cola, tá? Uma caixinha de sapato, qualquer sapato, gente. Eu peguei essa daqui, mas poderia ser uma bem menor, tá? Porque, imagina, encher isso aqui tudo de dinheiro. É dinheiro demais, né? Mas poderia ser uma de relógio, qualquer coisa, tá? Eu peguei essa porque foi a que eu tinha no momento. Aliás, eu pedi pra minha irmã. E, gente, vamos lá, né? E uma faca, tá, gente? Que é pra fazer o corte aqui em cima da caixinha. E também você precisa de uma tesoura. Maria, pra que tesoura? Calma aí que você vai ver aonde que a tesoura vai se encaixar, tá? Então, gente, o primeiro passo pra fazer o cofre é a cola e a caixinha, tá? Eu vou lacrar isso aqui, gente, com cola de papel. Vamos lá. Vou colocar aqui na parte de dentro da caixinha, gente. Pronto, pra não correr o risco de, no futuro, eu querer abrir, né? Tá, gente? Já vou logo meter cola nisso aqui pra gente ter um negócio bem fechadinho. Agora eu vou esperar alguns minutinhos pra cola fazer feito, tá, gente? Praticamente o cortinho já tá pronto. Agora eu vou marcar o corte aqui e vou acabar de fazer o corte, tá? Calma aí. Tá vendo, gente? Ó. Consegui fazer o corte, ó. O corte podre. Cortei até demais, mas tá bom. O segundo passo, gente, poderia já deixar assim que já tá ótimo, mas eu quero uma vela bem bonita, então eu vou colocar papel de presente agora, tá? É onde vai se encaixar a tesoura. Olha, gente. E uma durex, tá, gente? Agora eu vou embrulhá-la aqui e já mostro pra vocês ela embrulhada. Então, gente, como vocês já viram, né? Eu já finalizei a caixa e ela ficou assim, gente, ó. Fiz o embrulho bem direitinho, como se fosse pra presente mesmo. Olha aqui, ó. Bem embrulhada e aqui ela ficou assim, gente. Tá vendo? Abertura bem aqui, ó. Olha. Olha, ficou assim. Agora, gente, aqui atrás eu vou fazer um papelzinho pra colocar o dia e a data e o motivo que eu fiz essa caixinha. Gente, na verdade, eu só fiz essa caixinha porque eu quero muito conseguir juntar uma grana, gente. No mínimo, dois mil reais. Tipo, é difícil? É, gente, é difícil. Porque sabemos que é muito difícil juntar dinheiro, ainda menos essa época de epidemia, onde eu tô sem trabalho há mais de dois anos. Mas eu creio que, primeiramente, tem uma meta. Se você tem uma meta, então vai no alvo ali, ó, que você vai alcançar. Muitas vezes sabemos que a gente vai fazer uma compra no mercado, tipo, sobra 10, 15 reais, 2 reais, 3 reais e a gente pega gastando esse dinheiro com qualquer coisa. Muitas vezes nem precisando de comprar aquela coisa naquele exato momento. Então, tipo assim, sobrou 3 reais, põe na caixinha. Sobrou 4 reais, põe na caixinha, sobrou 1 real, põe na caixinha. Quando você abrir essa caixinha, gente, você vai se surpreender, vai ficar surpresa ou surpreso com o valor que vai estar aqui dentro, tá? Eu fiz, eu vejo um amigo meu que eu sigo, ele, gente, que ele fala muito a respeito disso, a respeito de economizar, juntar dinheiro para o futuro, gente. Sabemos que 2020 praticamente está acabando, né? Falta quase 4 meses, até menos de 4 meses pra fim da 1 ano, gente. E vai chegar Réveillon, vai chegar Natal, a gente tem que preparar pra ser Natal, pra ano novo. Tipo, sei que a gente não pode pensar no amanhã, muito longe, mas eu penso, gente, eu penso no amanhã. Pensamos também que, tipo, eu penso que eu tenho uma filha pequena, que eu tenho meus pais idosos e eu não consigo juntar dinheiro porque meu dinheiro toda vez não tem endereço fixo. É contágua, luz, é comida da minha filha, é fralda, é leite, é roupa. Mas assim, sabemos que dá pra juntar, mesmo assim com o dinheiro limitado, dá pra juntar alguma coisa, gente. Tipo, não dá pra juntar muito, tipo, vou guardar 100 reais esse mês. Não dá, porque mãe solteira, eu sou mãe solteira, eu gosto com meus pais, é difícil. Mas dá pra juntar 10, 15, 30? Claro que dá, gente, com jeitinho dá. E é isso, gente, sempre que sobrar dinheiro eu vou colocar aqui. Vou na farmácia, pra pegar a farmácia, sobrou 10 reais. Nossa, eu vou comprar um sorvete. Não, eu vou colocar aqui dentro. Vou no açougue comprar carne. Nossa, sobrou 2 reais, eu vou comprar um sorvete, um picolé, tá mal calor. Não, gente, tá calor. Toma água, conta chile em casa. Rui os 2 reais aqui dentro. Se você tem uma meta e você tem um sonho, você tem que cortar algumas coisas. Ou você corta algumas coisas pra falar de não conseguir juntar dinheiro. Ou você não vai conseguir juntar dinheiro. Ou você coloca aquela meta como um objetivo. Ou então você desiste, porque não vai conseguir. Eu já coloquei esse papel, já lacrei ela inteira, pra não cair em tentação e abrir ela pra comprar qualquer coisa. Não, gente, o dinheiro daqui é sagrado, ele tem endereço fixo. Eu quero muito realizar meu sonho. Eu tenho um sonho, gente, eu quero muito realizar. Talvez também tu tenha um sonho e tu queira realizar e tu não consegue porque não tem dinheiro no momento. Faz igualmente. Faz teu próprio cofre e coloca uma meta e coloca uma data. O dia que você fez e o dia que você determina que você queira abrir esse cofre. E talvez você queira fazer uma viagem pros Estados Unidos ou outro lugar que seja ou São Paulo, ou Recife, ou Poço de Galinha, ou não sei. Ou você queira fazer uma viagem, ou você não consegue dar dinheiro. Então você junta o dinheiro no começo de 2021 e só abre essa caixinha em dezembro, no finalzinho de 2021. Já imaginou o tanto de dinheiro que você vai juntar? Então é muito importante, gente. Juntar dinheiro é essencial porque não sabemos o dia da manhã. Muitas vezes caímos doente, não temos dinheiro pra comprar. Muitas vezes a gente tem cartão de crédito, mas tá sem limite. Então você tem uma reservinha em casa. E é isso, gente. No meu caso, nessa caixinha aqui, eu quero muito realizar o sonho da minha mãe, gente. Eu tenho o meu sonho, mas no momento eu vou deixar o meu sonho de lado pra realizar o sonho dela. Porque o sonho da minha mãe é o meu sonho. Se eu ver ela feliz, de ver ela sorrindo, eu já estou feliz também. E o sonho dela, gente, é algo muito simples, porém é um pouco caro. Eu tenho que conseguir jantar no mínimo dois mil reais pra realizar o sonho dela. E eu creio em Deus. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E no ano que vem eu vou conseguir realizar o sonho dela. Eu estou planejando de realizar o sonho dela no dia das mães do ano de 2021. E se eu conseguir realizar o sonho dela, vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo, tá? Eu não vou falar, gente, qual vai ser o sonho dela. Porque vai ter alguma minha família assistindo e pode falar pra ela. Então não vai ser mais um sonho, não vai ser mais um segredo, entendeu? E eu quero comprar muito o que ela quer. É algo pra dentro de casa, gente. Então vai servir até pra mim também, né? É algo que ela precisa muito, que ela quer muito. Porém, ela não consegue comprar. Porque sempre tem algumas contas mais prioritárias que vêm na frente desse objetivo que ela quer. Então ela acaba deixando o que ela quer do lado pra realizar até muitas vezes o gosto de outra pessoa. Ou algo que a gente precisa em casa. Tipo uma água, uma luz. E ela não consegue juntar dinheiro por esse motivo. E eu entendo ela. Só que eu também não consigo. Mas eu vou tentar. E eu tenho fé em Deus de conseguir, gente. E pra não ficar com as minhas palavras, né? Claro, na minha caixinha. Eu vou colocar a primeira nota, gente. Aqui dentro hoje, tá? Eu recebi recentemente o meu auxílio emergencial. Graças a Deus por isso. Paguei as minhas contas. E me sobrou esse dinheiro aqui, gente. Ó. Sobrou pouquinho, mas eu vou juntar mesmo assim, tá? Juntei tudo. E tem moeda também, gente. Porque nós somos dessa, né? Ó. Todo o dinheiro meu que tá aqui eu vou colocar na caixinha, gente. Todo o dinheiro, ó. Na verdade, já peguei todas as contas. E o que tem aqui é justamente pra me juntar, ó. Tem R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00 e R$5,50 centavos. Esse R$0,50 eu vou levar pra igreja pra dar de oferta, tá? E esses moedinhos aqui eu vou colocar dentro da caixinha. Aí já tem dinheiro de papel. Calma aí. Ó. Gente, se você não conseguir se esforçar, você não junta. Porque é muita tentação. Tá chegando a época de calor, né? Você tem... Às vezes você sai, você quer água, você quer sorvete. Enfim. Mas vamos conseguir juntar dinheiro pra realizar nossos sonhos e as nossas metas. Eu coloquei R$5,00. Agora, gente, tem mais R$4,00, tá? R$4,00. E eu vou colocar também. Porque eu quero muito, gente, realizar o sonho da minha mãe. Às vezes eu fico emocionada de ver ela. Ela é uma mulher muito guerreira. Muito batalhadora. Já fez coisas por mim que só ela poderia fazer. Então, gente, com certeza vale muito a pena fazer qualquer coisa por ela. E não é em vão. Porque o resultado sempre vem. Gente, ó. Já coloquei tudo aqui dentro. E agora a minha última nota, gente, vai ser essa daqui. Ó. Gente, já deu mó vontade de gastar essa nota. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu quero muito realizar o sonho da minha mãe, gente. Ó. E depois do sonho da minha mãe, ó. Depois do sonho da minha mãe, eu ainda quero realizar o mundo, tá? Eu, às vezes, eu tenho medo de sonhar, gente. Porque, às vezes, parece que todo mundo consegue realizar seus sonhos. Todo mundo consegue realizar suas metas. E eu não consigo. Então, tipo, eu acredito que pra tudo tem uma explicação. Então, muitas vezes, eu não consigo hoje. Mas tu consegue. Então, eu tenho que ficar feliz porque tu conseguiu. Porque se tu consegue, eu tô bem consigo. É só questão de tempo. De batalhar mais um pouco. De pedir mais um pouco. De orar mais um pouco. De buscar mais um pouco. De ser mais grato. De agradecer pelo amanhecer. De agradecer pelo anoitecer. De agradecer pelo fôlego de vida, gente. Porque, muitas vezes, a gente não temos as coisas. Porque são muitos ingratos. Somos egoístas. Somos, muitas vezes, até invejosos. Temos inveja. Porque o próximo está prosperando. Não, gente. Temos que ficar felizes porque o próximo está prosperando. Porque se ele prosperar hoje, amanhã é a sua vez. E é isso. As moedas ficaram aqui dentro. Então, é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu likezão. E se você também, gente, está pensando em economizar. De juntar dinheiro. Comenta aqui embaixo. Qual é o seu objetivo. Qual é o sonho que você quer realizar, gente. Deixa aqui embaixo. Interajam comigo. Que eu vou ficar muito feliz de interagir com vocês também, tá? Agora é isso. Um beijo. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.